A gente tá lançando um disco que é o 14º, né meu, marca a minha volta pra Sony, que é uma companhia que eu fiz vários discos ótimos lá e é um disco muito reflexivo, fala o que, tem a participação do Gilberto Gil numa faixa que eu fiz uma versão pro Steve Wonder, que ela é The Secret Life of Plants, que é lindo, né, aí o Gil fez uma participação violão e voz, ficou especial, assim, né. Então é um disco que traz algumas ideias novas e principalmente confirmação, assim, do meu lado melodista e tal, que eu tento manter, né. Coisa aí que cê tem, assim, que cê fez do piano uma, um instrumento mesmo de inspiração. Vamos ver quem tem perguntas aqui, ó, o Guilherme Arantes pra fazer aqui. Fala, garota. É o seguinte, é aquele festival que você cantou com a Lucinha Lins, aquela música balarina, aquela música planetária. Eu não cantei com ela. Não, Planeta Água. Cê cantou junto com ela, no mesmo festival, que foi o Planeta Água. Certo. E o pessoal falou que a sua era melhor, era melhor, aí a dela ganhou. Como é que cê se sentiu? Todo mundo apoiando a sua música e a sua música não ganha? É, não, eu achava normal. Tinha opiniões contrárias também. O Ivan Lins gostava mais da purpurina na época, né. Ele falou isso, inclusive, que o Planeta Água, a letra não era boa. Eu me lembro disso. Então, as pessoas têm opiniões, né. Acho que a gente tem que respeitar as opiniões, não é uma unanimidade. Ali, a minha música ficou muito popular, tocou no rádio e teve um destaque enorme. Mas eu acho que as músicas ficam independente da circunstância, entendeu? Teve músicas minhas, como Extas, depois não foi um grande estouro e ficou a música. Isso não tem muita lógica, não, graças a Deus. Fala, garota. Qual a música que mais tem a ver com você, nos seus discos? Ah, não sei. Acho que aquela Um Dia Um Adeus, esse lado mais do piano, assim, classicão, né. Não sei, são várias, né. Amanhã, tem várias músicas que eu gosto. Vamos ouvir, então, mais uma música? Uma das que eu mais gosto é uma que saiu ano retrasado, foi tema da Vamp, né. Chama Sob Efeito de Um Olhar. Hoje eu quero a companhia preciosa do amor. Um velho amor. Um velho amor. Roupa leve e colorida, com a aura do amor. Um novo amor. A atmosfera lima, como a essência do amor, o puro amor. E um cor de sol dourado, eu conheço quando sou apaixonado. O universo vai se abrir. em cada aberto, em cada aberto, de um olhar. Em cada estima que morreu na areia. Em cada estrela, a alma que nasceu Em cada ave que voou Em céu, a lua Especialmente pra nós A noite feita pra sonhar Sentindo o tempo Luz a parecia Nossa boca, a água e o sol do mar A atmosfera limpa Como a essência do amor O puro amor E o pôr de sol dourado Eu conheço quando estou Apaixonado Você, vai! Vai se abrir Sobre o efeito De um olhar Em cada estuma Que morreu na areia Em cada estrela, a alma que nasceu Em cada ave que voou O céu, a lua Especialmente pra nós A noite feita pra sonhar Sentindo o tempo Nos agariciar Em nossa boca A água e o sol do mar Pra livre com o Guilherme Arantes Dá um tempo e volta Já? Já, já, já Já! O que será?